Esses gatos molhados me matam! Hum, quem é? Hum, é só o carteiro. Você não precisa arrumar a sala. Oba! É aquela camiseta incrível que eu comprei online na semana passada. Tudo bem, vamos experimentar. Uau! Minha nossa, é muito grande! Eu juro que pedi uma média. Tá, isso definitivamente é maior do que qualquer média que eu já usei. Oh, tá sobrando! Vamos ver o que diz a etiqueta. Hum, não me lembro de ter encomendado extra grande. De que outra forma posso usar essa coisa? Se você tem uma camiseta grande que não pode usar, experimente este truque. Comece cortando a cerca de 1 cm da barra. Agora corte uma linha vertical no meio da camiseta, bem na frente. Quando chegar ao topo, corte ao longo do decote em toda a volta também. Por fim, corte uma franja na parte inferior dos dois lados para dar um toque elegante. Olha só essa ação de camadas! Parece que a Amy acabou de criar uma peça exclusiva. Mais um dia, outro visual sem graça. Eu não tenho tempo para fazer compras, então acho que vou ter que sair assim mesmo. Oi, garota! Uau, você tá linda, hein? Onde conseguiu esse top? Vou sair para almoçar e tudo o que tenho é essa camiseta sonsa. Você acha que poderia me ajudar a estilizar essa roupa? Por favor! Tudo bem, eu vou te ajudar. Comece a cortar a parte da frente de baixo para cima, bem no meio. Opa, não corte demais! Agora corte os lados ao longo da costura até as cavas. Em seguida, levante essas abas até os ombros. E corte as costas horizontalmente logo abaixo da dobra. Corte a peça que acabou de remover ao meio verticalmente. Se tiver uma cola à mão, espalhe um pouco ao longo das bordas inferiores das duas partes cortadas. Agora pressione a borda uniformemente sobre os pedaços de tecido que estão invertidos. Fácil até agora, não? Depois que a cola secar, pegue a tesoura novamente e corte-os em uma forma de ver, assim. Corte devagar para ter certeza de cortar de modo uniforme. E agora faça o mesmo do outro lado. É isso aí! Agora é só vestir o seu novo top e amarrá-lo nas costas. Hum, se isso não é estiloso, eu não sei o que é. E você nem precisou pisar no shopping. Que maravilha, não? Admita, você não poderia ter feito isso sem mim. Sim, amiga. Obrigada. Às vezes, é necessário passar a noite de sexta lendo um bom livro. Hum, quem poderia ser? Oi, Vicky. Você está pronta? Por que ainda não vestiu sua fantasia? Ah, é verdade. A festa dos super-heróis é hoje à noite. Eu esqueci completamente. Ah, me deem só cinco minutinhos. Já volto. Gente, como posso fazer uma fantasia de super-herói em cinco minutos? Esse aqui não... Esse não também... Ei, acho que posso fazer algo com isso. Ah, já sei. Para fazer algo muito rápido, uma impressora e um computador serão seus melhores amigos. Ei, acho que sei o que você está aprontando, Vicky. Coloque sua camiseta em uma superfície plana. Em seguida, corte a impressão com muito cuidado. É importante não deixar nada sobrando nas bordas. Pronto! Pegue um pedaço de filme plástico e coloque-o sobre o local em que deseja transferir a impressão. Em seguida, coloque a impressão em cima do plástico. Agora, cubra a impressão com outra camada de filme plástico. Depois, pegue um papel manteiga e coloque-o em cima do recorte. Feito isso, passe com ferro quente por alguns minutos. Certifique-se de manter o ferro em movimento. Não apenas coloque-o em cima. Retire o papel e... BOOM! Você tem uma roupa nova de super-homem. Olha só! Você está incrível, Vicky! Ah, peraí, está faltando uma capa. Isso vai servir. Garotos e garotas, não tenham medo! Vicky, a rainha da fantasia faça você mesmo chegou! E ela está pronta para a festa! Uou, você fez isso em cinco minutos? Super-Homens Unidos! Divirtam-se, pessoal! Parece que a Emily foi às compras esta tarde. Próxima parada, a lanchonete ali na esquina. Você não cumpriu sua missão, sacola! O que eu faço com as minhas coisas agora? Será que consigo carregar tudo na minha blusa? Peraí, tenho uma ideia muito melhor. Ao invés de segurar essas coisas na blusa enquanto está vestindo, é só tirar a bendita blusa. Estique a blusa e amarre as franjinhas com firmeza. Uma tirinha por vez. Se a blusa não tiver franja, você pode fazer franjas e amarrar depois. Pronto, todas amarradas. Agora é só jogar suas coisas lá dentro. Você pode até usar os buracos dos braços como alças. Essas bolsas de blusa são super úteis no verão. Ei, Lana, espera! Você pode colocar isso na máquina pra mim? Dia de lavanderia nunca é divertido. Especialmente quando você precisa lavar todas as roupas da sua colega de quarto. Oh, cuidado com esse alvejante, garota! Oh, não! O alvejante está prestes a pingar na pilha de roupas! Oh, e pingou! Esse alvejante vai estragar a blusa, não é? Ah, não! É a blusa da Lily! Ela vai me matar! Talvez ela nem perceba? Eu posso imaginar o rosto dela agora. Lana, nunca mais vou falar com você! Como você pode ser tão boba? O que você tem? Não, simplesmente não posso contar a ela o que aconteceu. A menos que pareça que eu fiz de propósito. Essa folha está prestes a salvar minha vida. Pegue uma blusa de cor escura como essa e coloque papel grosso ou papelão por dentro. Pegue uma folha bonita como essa e coloque por cima da blusa. Em seguida, despeje um pouco de alvejante em um pequeno frasco de spray como este. Não é necessário preenchê-lo até em cima. Agora pulverize o alvejante em cima das folhas e mais alguns centímetros acima. Em apenas alguns minutos você verá o alvejante mudar a cor da peça. Muito legal, não? Uau! Onde você aprendeu a fazer isso, Lana? Eu amei! Você é a melhor amiga de todos os tempos. Ah, nada como passar a tarde assistindo a mesma série que você já viu cem vezes. Ei! Temos planos pra hoje, lembra? Vamos sair juntas, Hayley! Economize tempo vestindo sua camiseta oversize de uma nova maneira. Deslize os braços pelo decote e o decote até a cintura. Agora coloque as mangas para dentro. Bem, você sabe, agora são bolsos fofos. Sério, nunca foi tão fácil trocar de roupa. Vamos lá! Tô aqui, não? Gosta de fazer compras? Então, provavelmente já experimentou a alegria de compras online. Olha que maiô lindo! Ok, vou usar o meu cartão e... Uau! Que caro, hein? É quase o preço do meu aluguel. De jeito nenhum. Estou forçando a barra. Nem é tão lindo assim. Ok, aqui tem outro que deve estar mais dentro do meu orçamento. Não, não dá pra comprar esse. Já chega! Vista uma camiseta de manga longa como esta e retire seus braços de ambas as mangas. Agora vire a camiseta para que a parte de trás fique na frente. Vá em frente e tire os braços pelo decote assim. Depois de estar bem colocada, Pegue a parte de baixo da blusa e puxa por cima de sua cabeça. Agora amarre as mangas penduradas em um nó logo abaixo dos seios. Torça ao redor e amarre nas costas. Ah, olá biquíni novo! É só eu que sinto ou a Mai está emitindo algumas vibrações estilo Marilyn Monroe? Se vestir às vezes pode parecer um quebra-cabeça. Especialmente quando você é pequenina como a Sofia. Ah, essa camiseta é grande demais! Eu poderia fazer uma segunda camiseta inteira com esse tecido que sobra. E se eu vou apenas usar assim? Não, não adianta. Ah, olha que lindo lenço que a Amy está usando! Tenho certeza que ela me empresta, não é? Desculpe, Amy. Só vou pegar isso por um segundo. Ei, precisava mesmo fazer isso, Sofia? Da próxima vez que você estiver com uma camiseta muito comprida, tente fazer um lindo nó na frente. Amarre o lenço ao redor do nó da maneira que desejar. Você pode fazer um pequeno laço se quiser. Em seguida, coloque o nó embaixo da camiseta, de modo que você veja um lindo lenço aparecendo. A alguém está maravilhosa! E no sino de notificações para saber de novos vídeos em nosso canal. Uh, derramei café na camisa branca? Que droga! Sorte para a Hallie, nem toda esperança está perdida. Confira! Pegue um marcador ou caneta e contorne as manchas. Sério, continue assistindo! Seu descuido se transformou em uma ilha de café de fantasia. Super impressionante! Só eu que achei ou ficou melhor do que apenas a camiseta branca comum? Eu soube nosso financeiro podem plantarNINGS. Por favor, se não transformou em uma ilha de café que não está rendendimanzinho. Só eu entendi o tempo em uma ilha de café. Se procura, eu acho melhor do que apenas a camiseta está dormindo. Supermann pretende a nieucagem? Mas eu tenho um tempo todo o que parece que se fosse cobrando. Mais é um dia que eu não com Hollandia está dormindo. Eu acho que sim, antes eu estou catching uma Coreia 30 ogieira. 1. É um dia que você está페 explosando com o assal. Que conheço duas peças Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma